E os hospitais da rede EBSER, que atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, tem prestado apoio importante no combate à Covid no país. Vamos ver na reportagem. Mais de 10 mil pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 atendidos na rede de hospitais universitários públicos federais do país se curaram da doença e tiveram alta. A informação é da empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER. Vinculada ao Ministério da Educação, que administra 40 hospitais universitários federais, quando começou a pandemia, a rede teve sua capacidade aumentada em 40%. O Ministério da Educação disponibilizou 944 vagas de enfermaria e 517 de UTI. Um ano depois, já são 1.283 leitos de enfermaria e 783 de UTI. Uma ampliação de 605 vagas. Para a médica Jéssica, que está na linha de frente, é preciso dedicação. A gente precisa de profissionais. São mais leitos que estão abrindo o tempo todo, porque mais pessoas precisam da UTI.